Eu vou pensar num desafio aqui, quem ganhar fica capocha. Oh, gostei. Mas vamos fazer esse... Mas eu quero fazer esse desafio depois do leilão, é. Isso, vamos fazer o leilão e nós vamos pensar esse. Mano, o negócio é o seguinte. Antes deu... Eu vou de empala, tá? Decidi que eu vou de empala. Empaloso. Empaloso. Não vai ser qualquer um que tem. Ah, tem ticket de corrida também, né, mano? A gente bem que podia fazer umas corridas depois. Dá pra nós fazer umas corridas depois. Dá, oi. Mas tem que preparar uns carros. Eu não que eu fiz, não. Tem que preparar um carro, tem que comprar um carro. Eu vou comprar um carro pra fazer essa corrida. Eu vou lá dar um talento primeiro no empala. Tirei essa oncinha. Nossa, tá brega. Tá brega, não tá? O dedo, por fora tá bonito. Olha o seu charme dele, pô. Tá doido, é? Eu vou de empala, né, mano? Pô, um encontro clássico, pô. Empala 68. Você tá aí no... Onde que pega os carros, Maicon? Não, eu tô... Onde arruma? Não, na oficina. Você tá na oficina? Uhum. E aí, tomou um sustinho? Rapaz, sustinho, é? Eu tava lá, você nem viu. Eu vi não, caramba. Mas vocês... Nossa, eles não valem nada. Como é que é teu nome? Que vai ter troco. É quem? É o Léo, porra. Ah, é tu, Léo? Uhum. Caramba, até tu juntou, mano, pra fazer isso aí comigo. Eu falei, ô, louco, mano. Os caras zoou o meu rolê todo. Quer que você que lá? Vou, vou, conheço, não encontro. Chama geral, chama geral, chama geral. Ah, galera, aqui vai tudo. Ah, e aqui, e já fala pra rapaziada que eu vou fazer um leilão hoje, sete horas da noite. Do quê? De carro que todo mundo quer vender. Você quer vender um carro, leva pra lá. Vai. Sete horas? Sete horas. Tá. Ô, Mac, tem que fazer num lugar que dá pra puxar os carros pra não ficar muito pesado. É? É numa garagem, entendeu? É isso aí. Não, mas é isso mesmo que eu vou fazer. Deixa comigo. Fechou. Deixa comigo que eu vou fazer uma organização maneira. Fleticano esbarrando no meu carro, velho. Eu vou dar umas porradas com a galera dela. Oi, amor. Oi. Aqui, tirar o... Eu vou tirar o negócio de oncinha. Dar uma reparada. Deixa o negócio de oncinha aí, velho. É tipo de época isso aí. Ah, é bem gay mesmo. Mas... Eu vou trocar a onça então, pode ser? Não. Você que deixa eu, eu não mudei nada que você fez no meu carro. Mudou, não? Quer que eu puxe pra você ver? Não, mas eu não vou mudar mais nada. Eu só quero mudar o seu interior. Não, eu quero que mude. Ah, mano. Que isso? Dá uma moral pra mim. Poxa, nós vamos pro encontro, eu vou passar vergonha. Ué, você tá com fechado o primo. Ainda nem vai ver que tem assim. Você é de época, gente. Esse carro dessa época, os caras usavam isso aí. Usava, né? Usava. Tá, vou deixar então. Só vou resolver, só vou... Só vou só... Tá, só vou só reparar. É que usava, usava mesmo. Usava? Muito mais cheguei. Ah, o roxão. Roxão ainda. Pode ser sincero? Hum. Eu não acho feita desse carro aí, não acho, Tom? Não, a gente não. Que combina com o carro, velho. Ô, Alfa, você tá com o Landau ainda? Tô. Tem um comprador pra você, eu acho. Não, leilão. Vai ser no leilão sete horas. Ah, vai ser leilão. É sacanagem comigo. Leilão sete horas. Mas eu acho que é melhor depois, porque não tem o RF7 mesmo? Não tem trem em baixo lá no paguio, mano. Vê se vai dar tempo. Tô que tá lotado também. Ah, é mesmo, né? Ou qualquer coisa. Aqui, qualquer coisa, a gente faz o seguinte. A gente faz o encontro agora de os clássicos. Vamos fazer o encontro lá rapidão e a gente já começa o do leilão. Pode ser. Meu amigo, quase morreu do coração. Tá doido. Não, eu ia morrer, né? Morreu. Não, mas você entendeu. Eu ia morrer de morrer mesmo. Ô, o Deity ia me matar de verdade, mano. Ia, ia. Ah, aconteceu com o Kel também? Você ia matar ele mesmo, velho? Os caras ia. Ei, mas aconteceu com o Kel? É só pra eu trocar de roupa, seu animal. Ele, ah, tá. Eu ia te matar. Eu tava dirigindo, né, a X6. Aí o Niffa falou, é... Levei lá na ponte, lá. Eu falei assim, ah, só peço a mão um tempinho de nós, né? Aí, tipo, eu já tava voltando. Quem que é que o cara tá furando fila ali? Avisa ele ali. Avisa ele lá que eu tô aqui. O Impala aqui tá na fila, hein, rapaz. O quê? O Impala. Tá bom, meu. Tem que sair da porta ali, né, mano? Ah, tá. Não, só tamo avisando. Só tamo avisando. E aí, eu tenho medo de você. E eu tenho medo de você. E eu tenho medo de você. E eu tenho medo de você. Eu tenho medo de você. Eu tenho medo de você. Pera aí, deixa eu ver. Deixa eu ver a interna dele aqui, mano. Deixa eu ver. O que que muda? A alavanca? Ó, que doideira. Muda a alavanca? Muda? Não, vamos botar a granada. Vamos botar um dadinho. Você tem dado em casa? Eu não, só no carro. Só no carro? Ah, tá bom. Sete horas. Nós vamos num encontro agora de carro clássico. Ah, tá. Não, carro clássico. Só musco. Ah, mas eu tenho que exibir o carro ali, pô. Ah, o que? O GTR? Tá vendo não? Olha como ele tá ali, ó. Não, ele tá lindo. Mas é clássico, pô. É evento clássico. Depois nós vamos fazer um encontro. Depois nós vamos fazer um encontro só de JDM. Beleza? Aquele ali só tem um na cidade, que é o meu. Ah, é? Ali, ó. Vai lá ver aqui, ó. Ai. Ué. Ué. Aô, rapaz. Aô, ué. E aí? Tá bonito na velha aqui, hein? Clássico. Demais, hein? Tá lindo. Fora esse, já tem um mãozão, hein? Tem, é? Eita. Tá vendo, hein? Ah, é? Não. O da venda é pra sete horas. Fala, doutor Mike. Opa. Já comprou o carro seu? É isso aqui. Ah. Aqui. Vou marcar pra vocês aí. Nós vamos, nós vamos no toque, hein? Vou marcar aqui. E nós já vai. Vamos de rolê, hein? Sem quebrar um carro um do outro, tá? Ó, meia volta, meia volta, todo mundo. Meia volta. Meia volta. Cuidado pra não bater com os carros aí, gente. Vamos bater nos carros. Bora. Não tá lento, hein? Não tá lento. Erra, mano. Ó. Aí sim, pô. Isso é quem encontra, hein? Grande quebradinha aí. Ó. Que doideira, rapaziada. Mano, eu piro, velho. Todo mundo vindo de um tim. Na manha. Na maciota. O meu é o único impala. Eu tenho que ir devagar. Senão eu vou amassar a traseira. Chegou a amassar. Mó paia, velho. Traseira desse carro é muito baixa. Você acredita que eu amassi a traseira, velho? Eu tô curtindo, mano. Tô curtindo esse rolê aqui. Ó. Aqui, ó. Parar aqui, assim, ó. De ladinho. Aí, pô. Chamar o restante da galera. Ou, dá pra... Dá pra redar um pouquinho mais pra cá, hein? Cabe mais um carro ali, ó. Alfa. Reda um pouquinho mais pra cá, fazendo favor. Já quiser levantar o capu, parceiro. Pode ficar à vontade. Dois letcans, né? Ô, meu Deus do céu. Nossa. Oi? Já acertou de ir na frente do bicho? Acertei não. Pra mim tá zero. Eu acertei foi a traseira. A traseira fica pegando, né? No chão. Tá ligado. Hã? Pra mim também. Ô, Mike. Ó, hã? Cheguei, cheguei. Que? Que? Que eu vi o motor desse carro aqui. Bem louco. Que isso? Olha aí esse motor, velho. Tá contando moral aqui nos carros, não, hein, colegué? Tá contando... Tem que chamar os dricos aí. Não tem moral, não. Aqui não tem moral, não. Aqui a única moral que vocês pegam é comigo. Tamo junto? Aqui. É... É... Galheiros, dá risa aqui. Aqui. Vão começar então. Vou esperar a galera chegar primeiro, né? Esperar a turma chegar. Vou apresentar cada um. Eu acho que o Fire tá aí. Eu vou ligar pro Fire aqui pra ver se você vem cá. É, fala que é pra eu trazer um muscula aí. O Léo, o Léo tampou as orelha e sumiu. Pô, mano, vocês tá... O time do Galo tá todo aqui, é que merda, hein? Olha. Rapaz, só o Rato tá esticando dentro, velho, velho. Não, tá com... Não, não, mas eu tenho revólver. É, deixa eu ver aqui. Olha. Não, rapaz, essa marinha que é triste. O que aconteceu? Pode? Não, mas... Resume. Triste. Triste, conta aí. Nossa. Sete maré? Aí. Aí. Dois meses depois, a gente levou. Que isso? Aí. Aí tudo bem, né? Com o meu carrinho todo. Só que o mecânico cresceu da parte elétrica. Nó. Pegou fogo. Aí o motor tá até preto, ó. Tô vendo, tá preto. Mas tá bom, né? Mas tá... Tá bonita ainda. Tá bonita. Tá bom, tu. Eu vou te contar a história desse aqui, ó. O dono dele morreu, né? Aí... Véi, ele tinha acabado de comprar o carro quando ele morreu. Hã? Ele tinha acabado de comprar o carro quando ele morreu. Aí. A senhora herdou, né? A dona dele. Aí ficou pra esposa dele, né? Tá na garagem há mais de 30 anos, rapaz. Aí eu ouvi o trem empoeirado. Falei com ela. Você quer tanto? Ela quer. Saiu barato ainda pra mim. Saiu barato. Deixa eu abrir o capô dele aqui. Deixa eu abrir o capô dele pra você ver. Ela gostava também dos tapetes, né? Ah, curtia, né, mano? Fazer o quê? Dos onzinhos. Dos onzinhos, é. Aí, aqui, ó. Aí pra você ver. Ó o motor. Como é que tá? Bonito. Zero km, filho. Tá brilhando. Hã? Esqueceu só de trocar ali. Esqueceu a frente dele ali, ó. É. Tá vendo? Tá bonito, filho. Não, tá bonito, filho. Quanto você quer ir agora? Rapaz. É. Eu não vendo esse aí, não. Esse eu não vendo, não. É o único da City. Eu acho. Você vê o empala desse aí, ó. Eu tô te fazendo da maretra, hein? Tá te fazendo? Ai. Já vai no leilão mais tarde. Já vai no leilão mais tarde. Eu vou anunciar minha, minha, a Savero lá. Você vai anunciar a Savero? Pode anunciar mais de um carro. Não tem problema não. Tá? Não sei. 2.200 cavalos. Eu só tô falando assim. Pode anunciar mais de dois carros. Não tem problema não. Ah, tá. Tá? Ó. Já tô deixando careca já. É. Oi. Motorzão bonito, velho. Nossa senhora. Olha o motor desse Opala, velho. O motor do Opala também tem decente. É teu, né? É meu, ué? Ah, é seu. Conta a história dele pra nós. Como é que você conseguiu? Rapaz, isso aqui eu tava um belo dia na rua de noite. Uhum. Entendeu? O cara tava parado lá, né? Aham. Passei nele e tentou me assaltar, porque o Opala sabe como é que é, né? Aham. O cara veio a banda nele e joguei no porta-malha e põe embora com o carro pra mim. Né? Isso aí. Que isso, hein? Sim, isso. E o cara? Você não é pensado ou não, mas você é cheio de história. E o cara? O Ronaldo aí, ó. O cara? É. Joguei no mar. Jogou no mar? Aí sim. Joguei no mar. E eu sei. E essa história dele? E a história desse Corvette seu aqui? E a história desse Corvette seu aqui? Desse Corvette aqui? É. Deixa eu lembrar, que foi muito carro que passou na minha mão, sabe? Aham, desculpa. Esse cara, esse Corvette aqui foi assim. Mas não sei no limar. Pera aí, ele tá contando a história dele, vai. O cara foi e sequestrou eu. Aham. Pra fazer um banco, sabe? Aham. Aí, na hora que ele mandou eu ir dirigindo o carro na minha cabeça, certo? Aham. Aí eu fui lá, foi fazer o banco, ele deixou de P1. Ele viu que era bom P1 demais. Mas foi, fez o banco, fugiu da polícia. E no final ele falou, pô, fica com a carro pra você. Aí eu ganhei o Corvette. Ah, lasqueira, velho. Gostei. Gostei da história. Aí eu vou perguntar o pessoal qual foi a melhor história depois dessa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E essa aqui, é F1000 ou é D20? D20, né? É de quem? Nossa, tá com o motor bonito, hein? É tua, Dog? Aham. Conta a história dela aí pra nós. Achei no ferrovéio, celeiro, sabe? Aham. Aí o cara pediu como? Milzinho. Falei, ah, é minha. E é pra drift, né? Aham. E tava toda... Tava toda zoada, você pegou e mexeu? Conta com detalhes, Dog. Se você quer ganhar a história, você tem que contar com detalhes. Se cria vergonha na sua cara? Não, mas eu tô achando que ela tá fervendo, que ela tá fumaçando. É, eu tô achando... É que o Turbo esquentou um pouquinho. É, pessoal, tá faltando jogar truque. Aham. Jogar um... Jogar um ovo ali. Olha, já voltei, vou lá levar um presunto lá. Ah, tá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vamos ver, vamos pra mais uma história. Cadê? É o do Opala agora, esse Opala aí tá bonito. Nossa, esse Opala, esse aqui é o do Deide? É meu, é. Ó, Deide, que Deide. Aqui. Conta a história. Paz, esse Opala aqui... Paz, esse Opala aqui é... Pô, esse Opala aqui é do meu avô. Aham. Seu avô? Tem 30 anos que tá na nossa família, moço. 30 anos? Aí ele tava jogado lá no... Rapaz, mas seu avô tem dinheiro, hein, pra comprar um Opala SS naquela época. Era... Olá, eu gosto de dinheiro. Rapaz, garimpeiro velho, entende? Aham, ah, garimpeiro. Ah, agora tem dinheiro mesmo, agora tá explicado. Aí, tava jogado lá na fazenda dele, não tem ninguém da bola nesses carros aqui. Foi eu, peguei e recolbei ele. Botou essas rodinhas, botou essa cor bonitinha nele aí e tal. E tá andando bem? Tá, ué. Tá bonito. Botou aquele escapelmetrizão direto nele. Olha aquele varilhinho, tá? Top. Ficou boa, ficou boa. Vamos pros próximos, vamos pros próximos. Eu vou no Ômega ali, ó. Carro... Ô, véi. Carro, véi. Sempre tem história, tá ligado, né, atleticano? É. É, ói. Ó. Na verdade, o outro lá é meu também. É. Ó. Esse aqui é de quem? É meu. É meu quem? Seu? É meu, ué. É meu, ué. Como é que é seu nome? Vitaça. Vitaça. Isso. Conta a história do Ômega pra nós. Rapaz, rapaz. Isso aqui era... Isso aqui era de um time meu, sabe? Bem sucedido, tirou zero, quilombo. Aham. Aí, rapaz. Ele era era traficante. É, também. Eu tinha o Moza, rapaz. Eu não duvido nada disso, não. É, carro de bandido, né? É, carro de bandido. É, Moza, rapaz. É Moza, gol, fopala. É. Ali deve ter carregado uns quatro corpos no mínimo. E vindo do mar ainda. Cheio da maresia. É, cheio de maresia. Aham. Rapaz, peguei esse carro. Tuando, pelo... Andando no serviço pra lá e pra cá. E caí nos pedaços. E com um pouco eu fui reformando devagar. Você viu que ele chegou? Aham. Né? Fui passando a massinha. Isso aí é massa pura, ó. Aham. Tudo que você tá vendo aí é massa. Meu Deus, chegou um Mustang Rumo e Corne ali, velho. É. Aham. Aí, aí, chegou nesse estado aí que tá aí. É reformando devagar. Nó. Doideira. Doideira. Mas é isso aí, mano. Ele tá com as maldadeszinhas lá, mano. Tá com as maldades. Tá bonito. Vamo lá, vamo lá. Maverick. Ó. Agora tão falando meu nome, ó. Maveco. Maverick, esse aqui tem história, viu. Esse é teu? Esse é o meu. Conta a história do seu Maveco aí pra nós. Ó. O meu avô, ele comprou esse Maverick zero. Aham. Ele pegou. Mas esse esvô tá tudo contido. É a coisa mais linda. Aham. Ele era de outra cor. Ele falou, Giovanni. Eu quero que faça o seguinte. Restaura esse Maverick de novo e volta ele à vida. Porque logo, logo eu vou partir. Olha, mas ele tirou zero e regaçou o Maverick todo assim? Ele bateu. Ah, ele bateu. Entendi. Tipo assim, na época, ele tava com um V8 de mil cavalos. Que ele brincava com o carro. Que é isso, hein? Mil cavalos? O véio era tipo o Toretto da vida, né? Naquela época com mil cavalos? Ele era. Ele mexia no carro. Ah. Vamos dizer assim, quando ele era mais novo, ele participava de corrida. Ah. Aí o véio era tipo o Pique Toretto. Pique Toretto, literalmente. Era careca? Era careca, seu? É, com mais ou menos. Mais ou menos. Tinha um pouquinho de cabelo. Tinha. Aí a frente aqui, bem nesse farol aqui, ele destruiu. Aham. Aí eu fui lá, restaurei. E agora tá bonitão assim, do jeito que tá. Aí, ó. Chegaram oferecendo tanto é que chegaram oferecendo pra mim 300 mil nesse Maverick. Sério, véio? Cara, e eu não vendi. Não vende mesmo não. Tá bonito, tá bonito. Vamos lá. Chegamos aqui em outro ômega. Eita. A história é mais cabeluda, cara. É que é a outra. Esse ômega é de quem? De outro atleticano. Quer ver? Eu, eu, eu. Ô, meu Deus do céu. Atleticano e a ômega. Eu já tô tomando raiva de ômega agora por causa de atleticano. Pô, eu tô querendo matar um atleticano. Eu vou matar um hoje. Como é que eu faz? Não, mas não. Você tá com revolver aí. Como é que faz? Vamos lá, vamos lá. Ó. Conta a história. Tem que ser bem contada, que o povo ainda vai escutar aí. Tá ligado? Beleza, então. Hã. A história dele é meio, meio complicado, porque é um, é um sonho muito, sabe? Que eu tinha um sonho de comprar esse carro, porque o meu avô já teve um mês. Quer fazer aqui a questão lá, já? Aí? Vai muito, muito mesmo. Traz ele, então. Traz ele. Não tem o dinheiro, não. Com o pôr de leilão. Traz ele igual o do B1. Deixa meu carro chegar. Deixa ele chegar na minha vez. É isso aí, mano. É a história de vô, né, mano? É muito importante. Agora eu quero entender como que um cara conseguiu um Mustang, um Unicorn V2. É o V2, porque o V2 é o único que tem as turbina colorida. E adivinha quem que é? É de quem? É o Fire. É o Fire? É. E aí, patrão? Cadê o patrão? E aí, meu querido? E aí, meu querido? Não acredito que é teu isso aí. Você vai ter que... Deixa... Aqui. Você vai me contar a história dele e eu dando a voltinha. Vamos embora. Vem cá. Ah, não. Quer citar a história também. Dá a voltinha por a história. Mandei em contato. Veio no container, tá ligado? Veio no container. Veio no container. Porque, se eu não me engano, ele teve uns dois. Aí você ganhou o leilão de um e trouxe pra cá? Tá, tá. O do leilão, mano, tem um. Esse daí é a unidade de dois aí. Só que, cara, pra falar a verdade, eu curti a proposta do carro, tá ligado? Aham. Prontei ele, tentei preparar ele pra ser uma bagulha mais ruim. Mas não tem como, né, velho? Ele é carro, tipo, pô. É o carro. Não, é o carro que você pega e você não precisa mexer mais, não. É, mano, é muito forte. Ele joga de lado e ele sai puxando na maior força do mundo. Nossa. Aí mandei botar esses caracol aí pra o negócio ficar bonito mesmo. Não, mas os caracol já vêm. Vem, não? Calma, mandei botar, tá ligado, velho? Esses aqui já vêm, pô. Não tem, meu cara. Já tá ligado, tá ligado. Não sei onde que tem isso aí, tá ligado? Aham. Entendeu? A 2Z veio aí, então, eu tava uma estrelinha aí, ó. Eu mandei fazer, ó. Ah, então, no caso, você não comprou um unicórnio. Você comprou um Mustang normal e mandou fazer igual o do unicórnio, é isso? É verdade, pô. Ah. É exclusivo, velho. Então, ainda não é nada diferenciado. Entendi. Então, esse aqui é o unicórnio teu. O unicórnio do maridão. Então, tá. É o unicórnio do Paraguai. É do Paraguai. Então, não é original, não. Esse aqui é o unicórnio. É o unicórnio. É o unicórnio, cara. Vem no container. Entendi, entendi. Aí, você pegou e mandou deixar igual o do Ken Block. Que Deus o tenha. Porra, cara. Que Deus o tenha. Papo reto, ó. Papo reto. É nóis. Que Deus o tenha. Vamos lá. Vamos dar uma voltinha. Aí. Como é que foi? Aí, pô. Pai do céu. É bonito aí dentro. Parece uma torreta agora. Vou ficar só olhando aqui que eu quero ver teu dom, ó. Quero ver fazer um zerinho ali atrás. Vamos lá. Aí, eu trefei outro cá. Só cabe um, amigo. Aí, é só um. Vamos embora. Nossa senhora. Aí, bati. Ninguém viu. Ninguém viu. Ai, matei. Morri. Não é possível. Matei. Tá, vem aqui, ó. Não vai ter vídeo hoje, não, hein. Eu tô brabo, mano. Vai ter sim. Mano, pera aí. Deixa eu parar aqui de novo. Mano. Pensa um carro que anda. E ele é tipo do que, mano. Deixa eu te perguntar um negócio. Você tá descontando o sequestro do Kelvin? Por quê? Você atropelou os bilhos lá, mano? Ah, é? No, mano, foi sem querer. Foi sem querer mesmo. Sem querer, querendo. Na hora que eu vi, ele já tava lá. Eu falei, agora já era. Mano. É, tadinho. Que é o que menos fez as coisas. Então, traduzindo. Veio do container. Do container. Veio do container. Original, Mustang 70. Veio o Mustang 70. Original. Você foi e pediu pra transformar igual do Ken Block. Foi isso? Esse é o fastback. A prefeitura que trouxe. A prefeitura que trouxe. A prefeitura que trouxe no container, cara. Ah, que doideira, mano. Que doideira. E aí, nossa, você deve ter gastado uma nota pra transformar, pra deixar do jeito que tava. Vai tá. Saudade. Fala, tô liso, velho. Fala, tô liso. Chega, tô liso, né? Tô fraga, tô fraga. Tô fraga. Aqui. E é o último de todos. Cadê? Fala. Fala, gazeiro. Isso aí é, meu. Conta a história. É do amigo senhor que te aloprou. Você deve achar. Ah, é? Vou enfiar no seu afato. Esse aqui é uma história bem... Bem simples, sabe? Você comprou ele dos acaris? Não, não. Você está entendendo? Sim, senhor. Isso aqui, ela foi pra uma missão, sabe? E aí o comandante falou pra gente bem assim. A pessoa que sobreviver a essa batalha vai ganhar o ômega. Rapaz, eu matei 391. Que isso aí? É o Mike da baguncinha aí. Agora quando eu vou estar voltando agora e vou comandar um esquadrão com mais ou menos um milhão e meio de viaturas aqui no Brasil. Ficou só eu. Aham. Ainda chegou, o comandante me deu, ele eu fui e matei o comandante. Que isso aí? Mas o comandante tá vivo? Tá bem ou matou ou morreu mesmo? Não. Todo mundo foi embora. E você trabalha onde? Na SWAT? Era no campo de treinamento do exército. Mas tinha que matar mesmo? Tinha, tinha que matar. Eu matei 391 soldados. Aham. E por último, depois que o comandante me deu, ele me deu os parabéns e eu fui e matei ele. É mentira! Rapaz, tu é sanguíno aí mesmo, hein? É. Rapaz. Eu ia te matando hoje, mas... Que deselegante. Não, não, não. Pra quê? Posso entrar? Posso? Tá bom. Ele é brabo, viu? Ué? Quem aposta tem 10 mil que o Michael vai bater? Pera que ele tá brabo mesmo, hein? Tá brabo. Vai? Tá, tá. Olha, eu respondi, só que não apertou o botão. O Atlético já foi, falta dois. O Atlético já foi. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Tô falando que ele tá querendo contar o sequência. Foi mal, foi mal, foi mal. Ele tá querendo contar o sequência. Tu viu? Tanto que o Michael sabe dar o zerinho, mistério dele fica a boleira. É, você viu? Ó. Ei, Daniel, eu vou falar pra você. O P1 mais ruim que eu já vi na vida. Tá faltando a você, vim. É o Michael que você tá dando. Ah, rapaz, só pra sua informação, já dei três fugas, tá? E nenhumas eu saí... Você é melhor só que o que, viu? Eu já dei três fugas e saí leuza. Mas tu tem que dizer que os caras estavam de bicicleta. Aí também... É, bicicleta eu não gosto. Nada, tá de bicicleta não. Os caras estavam de quê? Não, Alfa. Alfa, sobe a moral aí, fala com eles como é que foi as fugas. Um foi da PRF. É. Que eu tava. E o outro? A outra foi a da R6, você fugiu, não foi? Foi. Foi. Mas não conta isso mais alto, não, Ele falou que o rapaz... Ele falou que o rapaz... Ele falou que o rapaz é o treinamento pra eles, porque eles tão fracos demais. Ele tá muito fraco, porque eu passei... Foi bonito, foi bonito. Rapaz do quê? Ô, aqui, ó. Ô, ô, o Michael. É, é... Fala pra ele, faz umas duas fugas bonitas. Então, mas não, você falou um negócio de um rapaz aí, o que que é? É... Não esqueci. Ó, não esqueci o que eu ia falar. É, eu falei, se eu ia fazer, ele esqueci. É. Aqui, deixa eu falar com vocês. É... O papo tá bom, a coisa tá boa, mas o que nós vamos fazer agora? Leilão. Ô, Michael. Ah. Antes, dá uma volta ali com o Dog, na D20 de drift. Eu já andei nessa D20? Do Dog, do Dog? Não, mas já andou com ele pilotando? Vai lá, vai lá, vai lá. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vai com ele dirigindo, vai com ele dirigindo. Vamos lá. Vamos lá, Dog. Faz uma boa. Lá no zerinho, lá no zerinho. Tá, preu. Ó. Oi. Não, mas deu bom. Te dou nota 9. Quando tá gravando é mais emoção, né, mano? Aí tá. Ei, quando tá gravando dá mais emoção, né? É foda. Não, é que eu bati ali no copo, no copo, no copo. Ah. Aí quando eu voltei, aí foi perfeito. Aí, opa. Agora vai, agora vai. Agora vai. Agora vai. O ronco dela tá bonito, hein, rapaziada. Não tá, não? Tá bonito. Top, top. Para lá pra nós. Você jogou um psábio. Eita. Ó. Ih, assim, ó. Ó, falar uma coisa pra vocês. Eu tenho desafio pra você, cara. Qual? Fazer bris com o meu 180SX. Breve no cinema. Breve no cinema. Tá bom? Fechou. Aqui. Ó, geral, geral. Chega aí. Ó, o negócio é o seguinte. Hoje nós vamos fazer o quê? Nós iremos... É, eu não sei quanto de dinheiro a galera tem. Mas trazem carros que dá pra galera comprar, tá? Tipo assim, até, sei lá, 400 mil aqui. Eu acho que todo mundo faz jogo, né? Até um milhão, até um milhão. Bora. Vocês têm tanto dinheiro assim? Porque eu não tenho dinheiro. Para 200 milhão, pai, compra. Aí, vai, Tom. Até um milhão, então. Eu vou trazer dois, só que esses dois não tá vendo. É só pra expor. Não. Então você não vai... Então você não traz. É carro pra... É carro pra leilão. Calma, mano. É carro pra leilão. Tem que leiluar. Tem que leiluar. Entendeu? Então vamos lá. Eu vou em outro lugar. A gente vai fazer em outro lugar. Hã? Eu tenho que ir lá na mecânica acertar meu carro, velho. O carro que você vai trazer? Isso. Tá. Nossa, daqui 20 minutos. Aqui 20 minutos? Não. Aqui não. Tem que ir em outro lugar. Nós vamos pra outro lugar. Nós vamos pra outro lugar. Eu só tô falando assim, ó. Todo mundo tem o contato do Deide, né? Tem. Aqui. Você vai fazer o seguinte. Vai passar o lock pra todo mundo. Eu vou caçar um galho comigo. Bora, bora. Bora. Tem o... Tem o... Onde é que eu falo? Tu tem meu número, não tem, Cal? Tem, Léo. Lá lá, né? Léo não, não. Léo não. O Vitaça. Ah, Vitaça. Tu tem meu... De stampa as orelhas. Lá que eu te explico lá como é que é. Beleza. Aqui. Então, beleza. Cal. Oi. Vamos me ajudar a organizar o evento. O evento do leilão. Vai ser eu, você e o Alfa que vai organizar o evento. Fechou. Aqui. Alfa. Você quer, Lopsin? Oi. Vamos organizar o evento ali do leilão. Você quer? Você escutou isso aqui? Não. Ô, Léo. Fica fazendo isso, não, Léo. Fica fazendo isso, não. Por favor. Sério isso? É puxar saco, vai babar ovo aí. Não, faz isso, não. Não. Quero? Não. Faz isso, não. Faz isso, não. Você vai me dar ela? Não. É minha. É minha. Já estou indo embora. Não, sai fora. Sai fora. Não, sai fora. Não, sai fora. Não, não. Pronto. Ladrão. É minha. Já é minha, já. Sai daí. Aqui, ó, ó. Já é minha, ó. Já fechei. Já fechei a capota, fi. Olha aí, ó. Volta pra lá, volta pra lá. Olha o que acabou de chegar aí do teu lado. É, chegou o Mustang. Ó, eu vou pensar numa aqui. Vem aqui, Alfa. Vem aqui, Alfa e Michael. Vou pensar numa boa aqui agora. Aham. Eu vou pensar num desafio aqui e quem ganhar fica a capota. Gostei. Mas vamos fazer esse... Mas eu quero fazer esse desafio depois do leilão. É. Isso. Vamos fazer o leilão e nós vamos pensar esse. Pensa aí um desafio. Um desafio entre vocês dois aí. Nós vai pensar que todo mundo o que ganhar fica a capota. Uai, nós temos títulos de corrida. Quem ganhar a corrida leva. O que você acha? Pode ser. Pode ser. Eu prefiro no tiro. É, no tiro. Você é melhor que eu no tiro, né? E eu prefiro a corrida. Aí, pronto. Vocês escolhem aí o que vencer. Leva a aposta de presente. Tá. E mais 100 mil, viu? Mais 100 mil, não tem. Vai. Que não tem nada de aposta, não. Você falou que dá pra mil. Vai, vai. Não, não. Me dá os 100 mil, hein, Deide. Me dá os 100 mil aí e ele fica com a aposta. Tá bom. Tá bom. Pronto. Negócio fechado. Manda pra mim, aí, Deide. Manda pra mim. Manda teu número aí. Pronto, aí. Já resolveu o problema. Pronto. Ah, eu tô sem celular. Quem que pegou meu celular? Foi eu, fui eu. Foi eu. Azulzinho, azulzinho. Dá meu azulzinho de volta aí. Foi eu. Não, eu vou te dar o gold. Não, azulzinho, pô. Eu gosto do azulzinho. Deve pra mim, deve pra mim. Então é pra pegar o carro lá que vai leiloar, né? É. Então é pra você ir com o Landalvo, ó. É. Ô. Ó. Ó. Mas lá no lugar onde é que eu construí, ó. Chegou aí? Chegou, não. Manda pra mim o celular. Deixa eu ver. Manda aí pro Mike. Vou botar no chão aqui e cê pega. Tá. Oi. Já que cê fez isso pra mim. Aham. Eu vou te dar mais cem mil, tá? Obrigado. Obrigado, amigo. Valeu. Só força. Lógico, deve levar cem mil, porque é um carro de um milhão, né? O carro vale um milhão? É. Tá vendo? Ah. Ótimo, não. Fiquei feliz, fiquei feliz. Aqui. Não, mas eu podia não ter falado nada. Nada. Com certeza. Me manda teu SC aí. É, peraí que eu puxei outro errado. É, 0435... É Barbosa. 0435, 48. Obrigado. Mas tem muita coisa que você não consegue. Sabe aí, olha, Mike. Tem que agir. O quê? É isso, ó. 0435, 48. 0,435, 48. 0,435, 48. É, eu vou mudar meu IBAN lá. Vou parar lá pra mudar ele. A minha já tá estilo, tá ligado? 0,435, 0,8, não é isso? 4,8. Cabelo, tá ligado? Não, não é bem. Ó, obrigado. Só força. Eu tô, eu tô com a roupa da família, filho. Tá trajado. Aí. Bora. Certinho, meu patrão. Certinho, brigadão. Deus abençoe. É, nós. Tamo junto. Aqui. Então... Eu também. Valeu, Léo. Tamo junto, viu? É... Vou falar um negócio pra vocês. Real em todo mundo aqui, fazendo favor. É... Quem for participar... Eu vou... O... O David vai mandar a localização pra vocês. Nós vamos... Que é a ideia? Leilão de carro hoje. Nós vamos fazer um leilão. Manda pra todos os seus conhecidos. Mas só pode levar carro que realmente tem... Quer vender. É pra vender o bagulho? Não é pra comprar? É, ó. Tem gente que vai vender e tem gente que vai comprar. Ah, não. Pode falar. Você entendeu? Eu tô. Peguei a visão. Beleza, então. Carro até cem mil, né? É onde? Não. Carro até cem mil, não. Carro até um milhão mesmo. Tem gente que tem grana pra gastar aqui. Tem, né? É. Ó, mas eu acho que dá pra fazer lá daquele lugar lá que foi o leilão mesmo. Ah, não. Lá, lá, só mil. Não, acho que lá, pai. Não, não. Eu acho que pai também. Dá pra botar os carros lá dentro, tá ligado? É. Eu já sei um lugar maneiro. Aquele lugar que me sequestraram na vida passada. Sabe? Um exasco. Ah, é, sei, sei. Boa, boa. É. Lá em cima lá. Se o nome lá. Vamos lá. A gente vai lá pra dar uma olhada? Rapidão. E vocês já vão arrumar um carro. Tem que ter garagem perto. Mas tem garagem perto lá. Onde é que eu falei pro David lá? Tem até uma garagem lá. Aí, ó. Então bora lá, bora lá, bora lá. Vem cá. Não, vamos andar de Porsche aqui. Vem cá. Não, você anda de Porsche que eu tô curtindo meu Impala. Eu tô curtindo meu Impala um pouquinho. Tá bom? Vai lá. Aqui. Bora. Bora. Eu tenho um ali boa lá. Que o menino mandou aqui pra mim. Tem um quê? Tem um lugar bom que o moleque aqui mandou pra mim. Eu tenho um aqui. Eu tenho um aqui que eu tô com uma ideia muito da hora. Vou te seguir então. Vai lá. Vou dar uma palavra. Tá.